Fala aí meus amigos e amigas, essa máquina é pouco conhecida por aqui, mas é uma moto mítica da Kawasaki, tanto que a Z900 RS atual é uma homenagem a essa moto que marcou sua época, estamos falando da Z1900. Ela chegou para ser mais rápida que o mito da Honda CB750-4 e claro, conseguiu. Foi produzida de 1972 a 1977. Seu motor é um 4 cilindros DOHC, 8 válvulas, de 903 cilindradas, arrefecido a ar, alimentado por 4 carburadores Mikuni D28mm, com 82 cavalos e 7,48 kg de torque, que faz com que ela chegue aos 220 km por hora, lembrando que é uma senhora com mais de 50 anos. Então essa velocidade é surpreendente. Sua roda dianteira é aro 19, calçada originalmente com pneu 3.25 e traseira aro 18 com pneu 4.0. Para segurar, na dianteira, disco de 296mm e traseira a tambor. Vi algumas com freio a disco, mas não sei se é original, pois também vi os últimos modelos com freio a tambor. Alguém especialista nessa moto, comenta aqui embaixo para a gente ter certeza, já que alguns só aparecem aqui para achar erros e ficar comentando criticando. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 18 litros e peso a seco de 230 kg. exercícioju sounding 4 marchas e peso a seco de 80 litros, com 50 milion e pan차 5 marchas e veículo 2 marchas e veja o bagulho com presidency. 2 marchas e veículo 3 marchas ilim 서비as A止ação 36 marchas 0aser 29 marchas 30ules 30 set Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.